Música Olha, tá chegando aí uma super dica pra você que gosta de presentear a pessoa amada A dica certa é Lojas Romanel, onde você encontra joias de garbo e elegância Você confere agora na tela do Geração, hein? Música Bem, finalmente estamos no mês de agosto, mês dos pais E a Romanel tem novidade pra você que é um pai coruja, não é isso? Isso mesmo, Zezinho Qual é a novidade? Temos aí uma coleção totalmente voltada e dedicada aos nossos pais Você que ainda não comprou o presente do seu pai ainda há tempo, vem até uma de nossas lojas Qual o nome da coleção nova? O nome da coleção é Dia dos Pais Além dessa coleção do Dia dos Pais, tem outra? Sim, Zezinho, a gente tá com a nova coleção do Mairo Queiroz, que é a coleção UOL É uma coleção voltada tanto pro masculino quanto pro feminino Vários modelos de argolas, cordões, pulseiras Isso é bacana porque a Romanel de 15 em 15 dias, de 20 em 20, lança uma coleção nova, não é isso? Sempre, sempre a Romanel tá lançando novas coleções mesmo Agora, quais são as facilidades pra gente comprar aqui na Romanel? Em quantas vezes? A vista tem um desconto? Tem sim, é muito fácil, é só você vir até uma de nossas lojas, que vai ter uma equipe totalmente voltada e preparada pra lhe atender A gente tem um desconto aí de 46% Pra revendedora, não é isso? Pra revendedora, de 40% e 41,5% Agora, se não for revendedora, chegou aqui na loja que quer comprar uma quantidade bacana, tem um desconto? Não, a gente trabalha com desconto só pras nossas revendedoras mesmo Mas pra você que é consumidor final, a gente passa ela no cartão a três vezes Isso é que é bacana Agora, pra se tornar revendedora, precisa do quê? Quais documentos? RG, CPF e o seu comprovante de endereço A aprovação é rápida? Sim, é muito rápida Você faz o seu cadastro e logo em seguida você já pode estar escolhendo o seu kit, já saindo aqui com o seu kit montado Pra fraturar uma grana, porque a Romanel, além de vender pra você, faz você ganhar dinheiro também Onde a gente encontra as lojas Romanel? Temos num shopping em Cruzeiro do Sul, Centro e no Bosque Telefone da do Bosque, eu tô aqui na do Bosque 3224-0179 Olha, esse é o Mundo Romanel com a nova coleção só pra você, papai Eu estive lá na Dom Bigode, meu convidado foi o rapper The Vol O cara sabe muito, tá estourado na internet com altos clipes Você confere agora comigo, hein? Não tem fé, ela fechou no rolé, seja de carro a pé, porque nessas idas a gente fica A gente sabe como é, esses caras chegam na tua vida lotado de hipocrisia e sumida Tá nojo e eu tô partindo pra São Paulo, meu contrato tá fechado e depois volto pra buscar meu ouro Entre o dom e o amor, oh, e o que falar do amor? Quantas vezes ele já nos engana e ele engana até hoje, isso não me dá prazer Tá tão bom, eu e você no Edredon, seja o meu lençol de batom Por cima, por baixo, de lado, de quatro, ela tem o dom Tá tão bom, eu e você no Edredon, seja o meu lençol de batom Novidade na tela do Geração Gazeta, tô vendo o clipe aqui do cara do The Vol O cara tá arrebentando na internet, meu brother Parabéns, que clipe é esse? Edredon, da música Edredon Vamos falar um pouquinho desse clipe aí Vamos sim A música Edredon, tipo, eu quis fazer uma inovação, entendeu? Pegando um pouco da mistura do pop, da MPB e colocando um rap ali em cima Essa noite ela passa, postura na rua, conduta de sempre, eu quero ela no ar Fuga de casa em outra madruga, cê sabe, meu bem, que essa drega é sua Como esquecer isso tudo que aconteceu, sinto saudade daquilo que não é meu E tá até contratado, não é isso, meu brother? Sim, sim, a gente tá fechado com a produtora lá de Porto Velho Que tem conexão com São Paulo, né, ela afirma Eles estão atualmente em São Paulo E agora, se Deus quiser, a parada começa a andar Agora, como é que surgiu esses clipes, assim, na tua cabeça, as letras das músicas? As letras é ali, né, o cotidiano que a gente vai vivendo E muitas coisas é festa com os amigos, é noitadas E eu gosto de colocar muito isso, entender um lado mais alegre Eu gosto de priorizar muito naquela tristeza que tem no caos da cidade Eu vou deixando um lado mais tranquilo mesmo Que música agora a gente pode mostrar pra galera que tá em casa tua? Minha? Acho que é Edredon, né? O clipe da Edredon Ou pode ser também Pistoleira Pistoleira, vamos ver um pouquinho do Pistoleira Me conta um pouquinho dessa história Da Pistoleira, a Pistoleira é tipo, eu me relacionei com a garota, né E... Essa do clipe lá do Edredon? Não, a do clipe não Bonita mulher, hein, bicho? A do clipe não Eu me relacionei com a garota E aí, aquele lance ali, vivendo E aí, lá na música, eu conto tudo, entendeu? Pistoleira que, tipo, tinha todo mundo ali Eu podia me envolver com todo mundo E meio que eu quis ficar com ela, mas errada Agora é o seguinte Como é que os teus amigos veem, assim Você indo pro lado do rap Já que nós estamos na era da música sertaneja Era sertaneja, né? Pô, alguns apoiam, né? Mas outros falam, rapaz, é loucura No Acre, tu querer cantar rap Já é difícil lá pros caras de São Paulo e do Rio estourar no rap Imagina o acriano Eu falei, eu gosto da dificuldade Eu gosto da coisa difícil do impossível É, é impossível E tá indo, né, meu brother? E tá indo, né? Graças a Deus, tá indo Tem que fazer Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Há quanto tempo você tá na estrada já? Na estrada agora já tá com dois anos, né? Que a gente já tá começando a viajar Novo, né, cara? É, viajar essas coisas Mas fazendo música mesmo aí dentro do estado Aqui em Rio Branco já tem uns cinco anos já Você sabia que teus clipes iam dar essa repercussão toda, assim? Não, a gente... Imaginava? No início, né? Eu fazia muito clipe no início E, tipo, tinha mil visualizações Quinhentas visualizações E aí eu falava, pô, eu não queria desistir E os amigos, não, desiste, não dá Aqui em Rio Branco não dá Aí quando a gente soltou uma música ali Que pegou trinta mil visualizações Eu falei, agora vai Aí começou a soltar os clipes Aí as visualizações começaram Aí vem convite pra show, né? Convite pra evento Aí começa, né? E aí é só trabalho, trabalho e... Fé E esse cara, ele não tá contente com isso Ele não quer só isso Ele não quer gravar um DVD Ele não quer história, não Ele tem outros planos, não é isso? Vamos contar pra quem tá em casa Sim, agora recentemente a gente tá em negociação, né? Pra trazer o grupo de rap O Bond da Estronda Aqui pra Rio Branco E creio que até segunda, se tudo der certo A gente já anuncia, entendeu? E eu quero mesmo movimentar A gente quer fazer uma movimentação Do mercado da música aqui Do rap, entendeu? Não deixar só preso em um único estilo Movimentar rap, funk Tudo isso aqui no estado Isso é bacana Quem quer te conhecer mais um pouco Saber um pouquinho mais da tua história Te acha como? Aonde? Lá no YouTube Só digitar lá A gente já tem uma credencialzinha lá no YouTube É só digitar D-E-V-O-L Devol Já vai aparecer os clipes, as músicas lá É só ir clicando e assistindo lá e curtindo Se inscrever lá no canal, não esquece Obrigadaço Vida longa pro rapper brasileiro Acriano Isso é história aí, meu brother Obrigado, obrigado Um abração E não esquece de ir lá no YouTube Conferir o meu trabalho Valeu É isso aí Olha, vou dar um tempo pra você ir na cozinha Tomar aquele cafezinho Aquele chazinho E voltar correndo A gente vai pra um pequeno intervalo agora I'ma take her ass down She bring her friend around Fuck a move like I'm a bougie ass nigga Let the roof at home We vibin' like Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto